Agora, para conversar com o Théo Castro, que vai falar no momento do esporte de hoje sobre a grande classificação do Brasil para as Olimpíadas do basquete masculino. Mas, Théo, com a vaga, veio uma bronca, né? Uma baita bronca, Bruno. Muito boa tarde, muito boa tarde para toda a nossa audiência do Conexão RS. Bom, o Brasil venceu a Letônia. Foi o único país que não disputava o pré-olímpico em casa a garantir uma classificação. Porto Rico também conseguiu e disputava na sua capital, San José. A Espanha conseguiu uma classificação e a Grécia também vai jogar as Olimpíadas. E o Brasil ganhou uma bronca depois de vencer a Letônia, que disputava em Riga o torneio. Vai enfrentar um grupo simplesmente com França, Alemanha e Japão. E por que isso é um problema? Uma de cada vez. A França tem os dois melhores jogadores defensivos da NBA hoje, que são Victor Wembenhama e o Rudi Golbert. O Victor estreou nessa temporada. Ele é um jogador sensacional. Ele é um cara de outro planeta, basicamente, porque ele é muito alto, ele é muito atlético. Ele, ó, a gente está vendo ele na tela. Ele é um cara que, por exemplo, ele consegue torcer o tornozelo e sair caminhando normalmente. Porque ele também é muito elástico. Pela altura dele, ele é muito bom defensivamente. E ele é um gênio ofensivamente também e defensivamente. E aí está o Rudi Golbert, que é o melhor jogador defensivo da Liga. Quatro vezes já atualmente venceu o prêmio de jogador defensivo do ano. Então, assim, de defesa a França está impossível já. Ofensivamente, eles também têm ótimas opções. Tem o Batum, que é um grande jogador. Então, assim, a França é um adversário complicado, além de ter, é claro, a força de jogar em casa. Já a Alemanha são os atuais campeões do mundo de basquete. Vencendo a Sérvia na final, eliminando os Estados Unidos. Então, assim, a Alemanha também é uma outra bronca. É um time muito completo. Tem os irmãos Wagner. Tem o Schroeder, que foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Então, a Alemanha mais uma bela bronca. E aí está o jogo essencial para o Brasil, que é o jogo contra o Japão. Por quê? Quem se classifica no grupo são os dois melhores qualificados e também dois dos melhores terceiros colocados na fase geral. Então, tem como o Brasil se classificar mais fácil. Que é não apanhando para a França e para a Alemanha. Para a gente usar um termo bem sincero. Não apanhar para a França e para a Alemanha. E depois conseguir uma vitória contra a seleção japonesa. Por quê? O Japão é bom. Tem bons jogadores. Tem jogadores de nível de NBA. Mas tem só um que é o principal, que é o Rui Hatimura. Que a gente vai ver logo mais ele aí. É um jogador bastante normal até. É um reserva do time do LeBron James. É esse aí que está parecendo? Ainda não. É esse aí. É o do meio. Esse é o Rui Hatimura. Então, a gente está vendo. É um jogador normal. É um jogador que é reserva de um time da NBA. Então, assim, o Japão tem um time parecido com o do Brasil. Então, dá para a gente brigar. Na minha sincera opinião, o Brasil tem jogadores melhores que o Japão. Então, dá para, com essa vitória, se classificar para o mata-mata. Tá. São três broncas, então. É isso? São duas broncas e um joguinho mais normal. Tá. Repete para mim. A Alemanha. A França, a Alemanha e o Japão. E o Japão. E dentre esses três, Theo, qual tu acha que é o mais difícil, digamos assim? Ah, certamente a França. Porque a França, ofensivamente, é muito boa. E defensivamente, é muito, muito, muito interessante. Tem jogadores, realmente, que defensivamente, eles são de outro nível na principal liga do mundo. Então, quando um time tem um jogador que é muito bom defensivamente na NBA, ele já é bastante diferente. E no basquete FIBA, que é o basquete de seleções, esse cara tende a ser mais impressionante ainda. Porque a quadra é menor, o tempo é menor, a bola é mais leve. Então, realmente, tende muito a França a aparecer bastante defensivamente. E, além disso, pelo basquete ser um jogo rápido, de quadra curta, possivelmente, o Goubert e também o Embenyama vão ser os principais jogadores da França ofensivamente. Porque o Embenyama, além de conseguir enterrar muito bem, ele arremessa muito bem de três a bola, por exemplo. Quando ele jogava na França, ele tinha lances que, por exemplo, ele marcava o lance livre, ele defendia a bola, ia para a cesta dele e marcava de três. Então, ele é um jogador excepcional, é um jogador diferente. Ele é realmente bem diferente do resto que a gente já viu na história, basicamente. E, Tel, quais são as principais qualidades, digamos assim, da nossa seleção brasileira, tu acredita? Quais são os nossos pontos fortes, digamos assim, do Brasil? Na nossa seleção tem um time muito completo no rebote defensivo, que é importante. Traduz aí, rebote defensivo. O rebote defensivo é quando o teu oponente arremessa a bola e tu consegue salvar ela antes dela cair e formar um contra-ataque. E o Brasil tem jogadores que são muito bons para essa função. Uma resposta rápida, então. Uma resposta muito rápida, como o Gui Santos, que também é um grande arremessador. O Bruno Caboclo é genial nisso, ele foi muito bem contra a Letônia nesse tipo de lance. E também a bola de três, que é o arremesso de longe, que vale mais pontos no basquete. E a gente tem o Marcelinho Huertas, que está aí há anos já, é um nome bastante comum para o torcedor, até médio, para o torcedor que não acompanha tanto o basquete, mas que sabe, pelo menos ali, ah, ser um jogador do vôlei, um jogador de não sei o quê. Do basquete, em geral, as pessoas sabiam o Leandrinho e sabiam o Marcelinho Huertas, que foi um cara que não brilhou tanto na NBA. Ele tem um destaque muito grande no basquetebol espanhol, um dos maiores assistentes da história do basquetebol espanhol. E ele tem um arremesso sensacional. E o cara tem 41 anos e está jogando como se fosse uma criança. Então, ele é sensacional. Também são os principais pontos do Brasil. Qual é a idade média dos nossos jogadores que estão indo para Paris? São uns 26, 27 anos. O Marcelinho é bem diferente, ele tem 41. Ele é da idade da comissão técnica, basicamente. Mas a gente tem o Gui, que é muito jovem. Ele entrou na NBA no ano retrasado. A gente tem o Didi, que também é bastante jovem. O Iago é muito jovem. O Bruno Caboclo. São jogadores jovens em geral. E no basquete, por exemplo, no futebol, eles se aposentam muito cedo, né? Pelos 30, você pode me dizer melhor, mas já é considerado um jogador um pouco mais velho. Com 30, eles são veteranos. A idade média de aposentadoria é 36, 37 anos. Quando para com 34, como o Cross parou no mês passado, a gente fala que o cara parou cedo, por exemplo. Mas com 36, com 37, já é uma idade que a gente espera que o jogador se aposente. Claro, tem atletas mais longevos. No basquete, vale basicamente o mesmo. Eu ia te perguntar, como é que é a idade no basquete? O nível de contato no basquete é muito parecido. O nível de pressão nos joelhos, nos ombros, ele é parecido com o do futebol também. Então, a tendência é ir mais ou menos por aí. Porque, por exemplo, o Kevin Durant, que é um jogador muito bom, que está na NBA também. Ele tem seus 36 anos, a gente já está começando a falar sobre a aposentadoria dele. Mas existem as exceções, como o Lebron James, que está chegando nos 40, mas ele é um gênio, ele é um alienígena e também vai passar bastante dessa idade. Então, são casos e casos, exceções e exceções. Mas a idade no basquete média também fica mais ou menos por aí. Por quê? Essa idade dos 36, 40, é quando tu começa a perder reflexo. Então, tanto para o futebol o reflexo é muito importante, para o basquete, muito, muito. E a altura média dos nossos jogadores, sabe, Théo? Ah, vai estar ali por 1,95, 2 metros. 1,70 baixinho? Muito. Muito. Eu não consigo. Nem eu, eu tenho 1,71, já não podia também, então. Eu tenho um sete e pouco por ali, um sete e cinco. Somos baixinhos para o basquete. Somos anões para o basquete, praticamente. Meu Deus do céu. Um dos jogadores mais baixos da história da NBA e teve ali seus 1,85, para ter uma noção da situação. Já falou para a gente dos destaques, traz dois grandes nomes da nossa seleção. Bom, vou destacar então o Caboclo, que é o nosso pivô, que é muito bom jogador defensivamente, ofensivamente, é muito interessante. E para não destacar o Marcelinho de novo, eu vou destacar o Iago, que é um jogador mais baixo, é um jogador de estatura mais baixa, mas que ele é muito rápido, ele é impressionante no contra-ataque e ele está jogando muito no basquete da Sérvia, então ele pode realmente ser uma promessa para a gente, porque o Iago, ele não chegou a jogar na NBA ainda, mas ele, na Sérvia e no basquetebol, que é o basquete jogado nas Olimpíadas, ele é muito bom. Tá certo. Futebol, os meninos não deu, né? Infelizmente não, mas as meninas sim. As meninas sim, então a gente pode torcer para as meninas, para o basquete dos meninos e para outros também, né? Claro, todos os esportes são uma delícia de assistir, nos Jogos Olímpicos, dia 26 rola, dia 24 na realidade rola a bola já, mas no dia 26 temos a cerimônia de abertura. Rola a bola com quem? Para o futebol e para o rugby. Futebol e rugby, no dia 24 de julho. Futebol e rugby, no dia 24 de julho. Então tá, a gente vai ter bastante informação. Obrigada, viu, Tel?